Oi, eu sou o Joaquim, da 35112, estou junto aqui com o João, que está filmando, que vai ser produzido depois, e a gente está aqui para fazer o trabalho. Tá, e o nosso trabalho é sobre indicadores ácidos de base naturais, aqui nós vamos usar o repolho roxo, e esses são indicadores que são substâncias que podem ser saídas de vegetais, e quando colocados em contato com algumas substâncias mudas de acordo, mudas de acordo com o pH. Bom, eu sou o João, da 35112, e agora a gente vai começar a preparação do substrato. Aqui eu tenho repolho roxo e um pouco de água. A gente vai colocar dentro do liquidificador, o açúcar do repolho roxo, junto com 3 copos de 200ml de água. Agora a gente vai bater o repolho roxo junto com a água, para ver o resultado. Agora, com o resultado batido, a gente vai coar o repolho roxo junto com a água. Vamos ver. Certo? Agora a gente vai medir 4 colheres de sopa, de cada colher que a gente tem, começando com a água, e depois do resto a gente vai medir de acordo. Tá, certo? Agora nós temos todas as nossas substâncias divididas, e nós vamos colocar 2 colheres de chá de strato em cada uma, e depois para ver as mudanças a gente vai fazer. Bom, agora com todas as nossas misturas, percebe-se uma grande mudança na cor dos nossos ingredientes, junto com o extrato. Aqui, no leite, no sabão, no vinagre, no detergente e na água com sal, a cor das misturas não foi tão afetada por conta da cor original da substância, antes de entrar em contato com o substrato. Agora, nas duas últimas, que é bicarbonato de sódio e água sanitária, percebe-se uma grande mudança, sim, na coloração da substância. Só vou falar também, a água com sal não, a água com sal mudou sim, porque ela encolou no começo. Certo, então nós anotamos aqui nossos resultados, eu vou falar um pouco. A água para nós ficou milaz, que dá um pH provável de 7, que é neutro. Depois, a água com açúcar, ela ficou um pouco mais escura, que é um pH provável de 8. O álcool ficou um pouco mais claro, que ele botou 6, 6,5. O refri de limão, que ficou bem mais claro, um pouco mais ácido, então ele botou um pH provável de 5. O suco de laranja, o leite, o sabão, o vinagre, o detergente, como a gente tinha de tons, a gente acha que a cor forte inicial meio que interferiu com o experimento, mas mesmo assim a gente vai falar. O suco de laranja, a cor ficou parecida com o pH de 4. Esse aqui, o leite não deu muito, não tinha branco. O sabão, com um pH provável de 9,5. O vinagre, com um pH provável de 3. O detergente, com um pH provável de 9. E agora, o sal ficou com um pH provável de 6. O carboidrato de sódio, com um pH provável de 8,5. E a água aceitária, que está um pouquinho mais amarelada do antes, ficou com um pH provável de 13. E é isso. Bom, agora respondendo a uma das perguntas da Folha, a segunda pergunta, ela nos faz o questionamento de por que o repolho roxo pode ser usado como um bom indicador de pH. Na realidade, o repolho roxo tem na sua seiva substâncias coloridas, chamadas antocianinas, que elas podem mudar de cor na presença de ácidos ou bases diferentes. A terceira pergunta da Folha era sobre possíveis substituições para o repolho roxo nesse experimento, para ter resultados similares. E tem muitos, pode ser beterraba, jabuticaba, uva, frutas vermelhas e algumas outras verduras e frutas. Bom, a quarta pergunta da Folha era qual era a substância mais ácida e a substância mais alcalina das nossas misturas. Bom, a substância mais ácida das nossas misturas foi o vinagre, a mistura do vinagre com o repolho roxo, e a mais alcalina foi a mistura da água sanitária, quando entrou em contato com o repolho roxo. Certo? E, já com o nosso experimento, as soluções mais ácidas ficaram com cores mais roxas ou, por exemplo, aqui, mais rosa. E as mais alcalinas ficaram mais escuras, como o sabão, o detergente, o bicarbonato de sódio. Uma exceção foi a que a água sanitária, que mesmo sendo o mais alcalino, ele foi a solução mais que mais clara. E é isso.